Salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal trazendo Proversoccer 2014 galera Meu Deus do céu, o pior jogo da franquia da Konami galera, o pior jogo da história Uma vergonha pra quem joga Proversoccer que viu até piada na época É esse Proversoccer cara, vieram com um novo mecanismo motográfico aí Implantaram, tentando implantar nesse jogo, mas cagou tudo Porque ele não foi lançado pras gerações atuais né PS4 e PS4 e Xbox One Ficou só no Xbox 360 e PS3 e PC galera Mas esse jogo ficou uma bosta galera, uma bosta Uma jogabilidade horrível Tudo horrível As faces de jogadores parecem boneco de cera cara Ou de agila Um negócio estranho cara É... Foi um jogo cara que deixou a desejar bastante E vamos jogar O legal que aqui tinha o Ronaldinho Gaúcho Esse time do Atlético era um dos melhores Assim... Dos times brasileiros De todos os assim... De todos os... Todos os times brasileiros De todos os próprios do soccer galera Na minha opinião Porque tinha... Gilberto Silva É... Benar É... Ronaldinho Gaúcho Tadele Tudo com o verão alto galera Tinha o Rui Charleston também aí nessa época Alexandro Eu acho que é um dos melhores times que tinha Nessa época aí Eu acho que é um dos melhores times De todos os próprios do soccer Dos times brasileiros galera Tá aí o Ronaldinho Gaúcho Tá aí o Marcos Rocha Vem na entrada Vem na entrada Usamento Jô Tá lá dentro Pelo menos até agora Não tô passando raiva né O gol do Jô hein Jogada ali com o Ronaldinho Gaúcho Vamos ver os livros daqui a pouco Do Ronaldinho Gaúcho né Na ação já era do Silvio Luiz E com os comentários do Mauro Bet Jogo lançado em 2013 Acho que setembro de 2013 Cara é horrível os passos Esse jogo Vocês vão observar A dificuldade que eu tô Tendo aqui pra jogar galera Eu tinha o Leandro Guerreiro Egídio No Cruzeiro Da Gomberto Esse é o time campeão Acho De 2013 do Cruzeiro Borges É um bom time Jogadores rodados na época né Diego Souza É Vitor Ribeiro Muito bom o time Vamos começar a ver As coisas esquisitas Desse jogo Começando pelo passe Ó Vamos ver Ainda não O passe é muito esquisito Galera Meu pai do céu Tô trazendo pra galera Que não jogou né Galera que eu falei Que ia trazer vários Pro jogo só 2014 pra mim É Esses jogos Não vou trazer o 15 Nem o 16 Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Ah Foi fazer graça Ali mano O negócio já era muito bom E ainda foi fazer graça Galera Pedindo pra vocês Dêem esse aqui like Se inscreva no canal Compartilhe Esse aqui é amigo Meu Deus do céu Esse aqui é amigo De irmão Beijada Pro Ó Ó Ó Ó Ó Tá certo Tá certo Tá no chão Dificulta a defesa Hein Daí o Ronaldinho Ronaldinho Bom passo Hein É lateral Eu cheguei a jogar Bastante partida Galera Nesse Nesse Pés Que Ronaldinho Gaúcho vai fazer ali Mano Gaúcho Primeiro Gaúcho Tem um controle Bola Bom Ah Os caras Tentaram Tentaram fazer Tentaram fazer Uma mudança Radical no jogo E cagou o jogo todo Cara Primeira narração Não tá cagada Igual do Milton Leite Né Acabou o primeiro Tempo Bola pro segundo Tempo Né Tá merecendo A vitória A questão É saber Se volta Do mesmo Jeito Pro segundo Tempo Tá um A zero Até aqui O segundo Tempo Tá prometendo De graça De graça Tá aí o jogo Tá aí o De graça Ave Maria Falta De enquanto Dá uma zero Ainda É mais pra mostrar Como é o jogo Né galera Não tanto Ganhar Fazer um grande Gameplay Leandro Muita falta Não pode Encontrar Nos caras Mudou o Rodrigo Vai começar Agora Parecendo os Passes Feio Olha Essa marcação Era ruim Mano Nossa Que sacera O legal Que a máquina Que dribava Bastante Galera E uma coisa Que a gente Não vê tanto Nesses últimos Pés Ao gaúcho Bom passe Ah Mas tá impedido Mas tá impedido Dedé Por enquanto não tá tendo tanto passo errado assim não Vamos ver aqui pra frente Ó Isso que eu achei Eu direcionei pro lado do Ronaldinho Esse tocava pro lado errado cara Doideira Olha o chute Olha o chute Que bosta Que bosta Cara O controle Desconectou Aqui Bora Ronaldinho Meu pai do céu E eu deixei tudo já configurado galera Pra dar o auxílio de passe E tudo mano Tô vendo que não adiantou em nada Cruzamento Por enquanto não acabou não mano Não acabou Um a zero Finalzinho Falta O cartãozinho pro Ronaldinho Desconectou o controle É o Ronaldinho tá mais ou menos Mais ou menos Ronaldinho fazer essa falta aí Que que é isso cara Saiu o gol Saiu o gol A bola nem entrou no gol Já tava acumulando o gol Mano Diego Souza Que chutinho hein Sempre é igual hein Ô goleiro hein Aí fica fácil hein Hein goleirinho Ô Vitor Primeiro começou com a falta do Ronaldinho Gaúcho Que o jogo tava acabado Tava encerrado o jogo já né Vamos lá Matou no peito Olha que chute de moça cara Ah galera Galera se inscreva no canal Deixa o seu gostei Fica aí na guarda Aí no canal Fica ligado Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos De Prova do Soccer As versões antigas E leve também né Tamo junto galera É nóis Valeu galera Muito obrigado Pela participação de vocês Nas lives Nos vídeos também Comentem galera Dá aquela força pro Nil Dê sempre o seu comentário Que ajuda bastante Aqui no canal galera Tamo junto Falou Um abraço Fui Tática Algumas jogadas mais duras Mas é tudo aquilo que Tem